Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafiu! Galera, faz um tempo aí que a gente não faz o racha na ponte aqui, esse desafio aqui dessa ponte, que a gente vai até o final e bate na mureta, quem chegar primeiro ganha. Lembrando que nesse desafio a gente usa carros iguais, dessa vez estamos aqui com uns carrinhos da Hot Wheels, beleza? Beleza, é um dos modelos aí da, tipo, Kombi aí, sei lá, da Hot Wheels, tô aqui com o Machine, mano, salve! Salve galera! Isso aí é uma Kombi, isso aí é o Deora 2, isso aí é um letário esse carro! É, beleza, mano, é uma Kombi aí, tipo uma Kombi aí, cê é louco, mano, eu tô de Kombi, beleza? Beleza! Exponha o like aí galera, espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreve no canal e vambora para o vídeo! Eu vou ligar aqui o meu carro, esqueci de ligar o carro, beleza, tu vai ligar aquele de frontdift ali, é o que? Diferencial? Aham, eu liguei isso ali, vou ligar também então, vamos ver o que vai dar, olha lá o jacaré-jacaré, pera, 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 por que que tá andando? Pera, 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 por que que andou? Eu quero o bravo aí, ele não fica parado, não segura no freio de mão? Fica parado, restaura aí pra ver, beleza, Eles devem ficar parado Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, agora vai Olha lá, jacaré-careca Isso aí no manual é? Isso aí, é Eu coloquei no automático Ah Nossa, que esse carro não corre muito não Aí, corre bem, corre bem Tá indo, 180, 190, 200 Velocidade de mato Não tem velocidade isso Tá quanto aí? Olha isso, 193 Cravato, ó, 194 Não tem velocidade? Ah, mano Você podia rampar aqui Quebrando, hein? Beleza Ah, mano, pera aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa eu arrumar aqui Dá uma Restaurada Uma zica brava esse carro aqui Vamos aí, pronto Vai lá Dois, três Jacaré-careca Bora Demorou pra engatar a marcha aqui Eu não esperei muito agora não pra trocar a marcha não Não tô deixando cortar não Quinta marcha Já tá chegando na velocidade máxima já? Já chegou na velocidade máxima Tá quanto? Tá quanto aí? 204, 205, 6 Aqui eu tô Batir 211 É, mesma coisa É que eu cortei muito Acho que eu dirijo lá em cima Não, acho que o próximo tem que trocar de carro mesmo Aí, ô Poucas Beleza Oh, esse É Beleza Vamos lá, então 3, 2, 1 Já Careca-careca Careca Ah, demorei demais pra sair, velho É, dessa vez é um carro mais rápido, né? É Cachou, cachou, cachou 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 Nossa É Vamos mais uma Vamos mais uma Será que de ré esse carrinho é rápido? Ah, mano Vai querer tentar de ré? É, vamos tentar de ré pra ver se é rápido Peraí Vai ter que desligar o controle de tração ali Porque eu vi que ele já fica cortando quando vai de ré Vai ver, ele fica cortando Vai ter que desligar o controle de tração ali Tá, beleza Vamos lá Vamos lá, 1, 2, 3 e... Careca Ah Ah, não Jacaré com cabelo, né? Jacaré cabelo Nossa 150 Ah, desliga É, pra mim já tá dando ruim Já bati Coloca Ah, não, não Fiz errado Nossa Mas fiz errado O que aconteceu aí? Bati, quebrou a roda Eu fui tentar colocar no neutro e ele freou É, eu acho que não vai... Eu vou até... Eu ia tentar ir até de frente, mas não deu mais O carro tá... Já era Já vou ver como é que ficou teu carro, peraí Onde é que você tá? Eu tô bem no começo do túnel Nossa, ele tá vindo Eu desci batendo na parede ali Eita O Marquinho ficou triste Ah, beleza Ele ficou triste Ah, mano Não acredito, cara Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui no começo do túnel Ele bateu Ele ficou triste, olha lá Oh, mano O que você tá tentando fazer aí, mano? É, e aí? Não, ok Fazer uns negócios aqui, só pra ver Ah, beleza Deixa eu ver Aí, ó Nossa Beleza Tenta entender que eu não sou a parte da montanha Aí, nossa Beleza Agora vai Eu vou tentar subir Eu vou tentar, vou tentar, peraí Calma Ah, fica por aí Vai pra trás Vira pra trás Mano, é difícil de subir, hein? Aí, ó Subiu? Não, a corbinou aqui Olha lá Agora vai Beleza Estourou o pneu Não é, vai nada Quebra por aí Beleza, cara Tô esperando aqui Por que não empina? Aí, ó Bora Olha lá Conta aí pra nós 3, 2, 1 Como é que você vai daí de trás? Beleza Bora Oxi Beleza Já quero ir pra agora Duas marchas Estourou o motor Ó Como é que é? Aquelas motinhas que foi barulho, sabe? 2 Ah Estourou o motor Tenta entender Olha pra onde eu tô Pera aí que É Eu nem vi Beleza O meu tá indo ainda Nossa, mano Estourou o motor Mas acho que eu vou bater lá Deixa eu ver se vai Eu vou bater na mureta Ah, mano O que que você fez aí? Pera aí Deixa eu ver O que que o cara fez, ó Bati na mureta Caiu na água Deixa eu ver O que que tu fez? Tu foi parar aí embaixo É, o carro Foi pra fora Vamos mais uma ali Olha lá, espera aí Deixa eu arrumar aqui O que que é isso, cara? O que que foi? O que que foi? Vai lá, vai Vai lá Tá careca Jacaré careca Jacaré careca Pera, pera, pera Deixa eu restaurar Tem que arrumar o teu aí Vai Não, não sei jacaré careca Tá saindo meio empinado ali já Ai, ai, eu freiei sem querer Vai, carrinho O câmbio não funciona É, estourou meu motor, beleza, cara? Estourou meu motor também Eu freiei antes ali sem querer ainda 190, acho que foi o máximo 193, 194, mano Olha lá Eita 170 Ah, você podia quebrar por aí já, né? Ah, não, galera Ah, não, não deu, não deu Eu ia jogar o cara pra fora Eu fui Fui jogado, beleza, galera? Vamos lá Vamos mais uma de Mostra de truque Vai lá, vai lá Olha o último Mostra de truque Pera aí Vamos lá Eita Nossa, o que que Eu tô tão acelerado aí já Ah, eu tô poucas Aê Jacaré careca Vai, carrinho Poxa, você tá embalando agora Tô Embalei Duzentos e dois É, acho que foi aqui também Mas você embalou depois ali Deve ser por causa da... Que eu fiquei acelerando É, pode ser também Aí, ó Sempre por aí Beleza Eu fui pra água Beleza Beleza Ah, depois dessa aí eu vou embora Vou embora, mano Falou Fala, galera Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo E se você gostou do canal Se inscreve no botão Que está aqui, ó Bem aqui no meio da tela E se quiser continuar assistindo o Tafinho Tem vídeo aqui Tem vídeo aqui também, molecada Muito louca Tamo junto, galera E... Falou Tafinho Tafinho Tafinho